E aí galera, a gente sempre vive dizendo que o brasileiro tá dando mole né, não se importa, dá uma olhada nisso aqui ó, dá uma olhada nisso aqui, isso aqui é o pessoal do campo, o agronegócio que tem sustentado o nosso país nos últimos anos e agora nesses últimos dois anos de pandemia, a gente tá vendo aí que é o agronegócio que tá segurando, então dá uma olhada nesses brasileiros aqui ó, parando seus caminhões, parando suas cargas e vindo aqui dar um recado muito simples, o Brasil é verde e amarelo, o Brasil é do trabalhador honesto e quer produzir e ter oportunidade de fazer o melhor pra ele, pra sua família que não precisa de um estado que fica imperdível em tudo, que precisa abrir a economia sim, precisa privatizar sim, precisa de competitividade sim e a gente tá mostrando isso aqui hoje. alguns dias atrás eu falei das pessoas que acordam cedinho e já levantam pensando em fazer o bem, mas infelizmente tem pessoas que acordam pra fazer o mal, mas agora o que a gente tá vendo aqui é que nós precisamos acordar a maioria das pessoas que acordam só pra sobreviver, elas precisam vir pro Brasil, precisam vir para o bem, vai dando uma olhada nisso aí gente, gente que coisa linda. Que bacana. Brasil! Vindo no meio do caminho eu cruzei com vários grupos com charretes, carrocinhas, cavalos, Pessoa simples, vindo pra cá dar o seu apoio Que coisa linda, gente É isso aí Estamos aqui no meio do centro do poder Ali, o Congresso Nacional Somos democratas, sim Mas queremos um Congresso limpo Um Congresso que realmente